Música Conselheiros, Ministério Público de Contas e auditores do TCM participaram da jornada científica A nova contabilidade aplicada ao setor público realizada na sede do TCE em Goiânia O evento fez parte das atividades do Instituto Rui Barbosa e contou com a parceria dos tribunais goianos, do Tribunal de Contas da União e Ministério da Fazenda O objetivo das palestras foi o debate sobre a nova contabilidade pública e como trabalhar a harmonização da lei com o orçamento dos estados e municípios Durante todo o dia foram realizados quatro painéis sobre previdência social, auditoria financeira, aprimoramento das estatísticas fiscais, entre outros temas Essa questão da nova contabilidade pública é extremamente relevante para que a sociedade conheça a realidade de cada ente da federação, União, Estados e Municípios E o TCM tem um papel fundamental nesse aspecto na medida em que ele atua de forma pedagógica e preventiva A necessidade de sair daqui com soluções viáveis para que depois haja um diálogo entre o tribunal e os contadores, sobretudo os gestores Para que essa questão evolua e para que nós tenhamos melhores resultados que vão desaguar na sociedade que é quem banca tudo isso aqui Nós buscamos técnicos do Tesouro Nacional, buscamos técnicos da Secretaria Nacional de Previdência, buscamos técnicos do Tribunal de Contas da União Para que nós pudéssemos durante o dia inteiro estar discutindo a nova contabilidade, que é uma realidade para os municípios, para os jurisdicionados, para o poder público estadual Nós temos procurado implantar aqui no tribunal, não é novidade para ninguém, a questão da orientação E uma jornada científica como essa vem também nesse sentido, para orientar o jurisdicionado e por outro lado capacitar também os nossos servidores Para que se possa cada vez mais aperfeiçoar a contabilidade pública E isso tem o viés de fazer com que sejam unificadas as informações que se prestam hoje Desde os tribunais de contas, como os relatórios que são enviados à Secretaria do Tesouro Nacional Durante o evento, o presidente do Instituto Rui Barbosa, Sebastião Elvécio, disse que as palestras são fundamentais para o aprimoramento dos servidores dos tribunais de contas e dos jurisdicionados Elvécio elogiou também o trabalho desenvolvido pelo TCM de Goiás O Tribunal de Contas dos municípios de Goiás já tem sido um exemplo, uma referência para o Brasil Esse diálogo, essa comunicação direta com a sociedade é o grande caminho para a disseminação do conhecimento Essa participação de hoje, toda ela será gravada sob a forma de videoaula Estará na videoteca do Instituto Rui Barbosa à disposição de todos os servidores Aqueles que não puderam vir aqui hoje em Goiás Poderão aproveitar esse conhecimento através do sistema digital E essa disseminação que certamente o TCM de Goiás fará junto às administrações municipais desse estado Obrigado 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 Obrigado